Bom, a Simone Bias tem todas as séries com muita dificuldade, então realmente precisa ter que estar muito bem, tem que estar com muita qualidade no emocional para se apresentar. Ela faz um salto de dificuldade muito alta que talvez o masculino só faça, e algumas meninas treinam, mas ela conseguiu se apresentar, então tem que ter esse equilíbrio, e se ela não estava se sentindo bem, eu acho que sim, é nobre da parte dela admitir que não está bem, porque é o corpo que paga, eu acho que eu sou um exemplo disso, porque a dificuldade realmente é muito grande, a gente se cobra, o técnico cobra, todo mundo está ali em cima, então acho que a atitude dela foi importante para todo mundo, para os brasileiros, para o mundo, porque estava todo mundo esperando que ela ganhasse todas as medalhas, e simplesmente, eu não sei se ela não aguentou, ou se foi por lesão, ou se foi todas essas opções, mas é importante da parte, desculpa, é importante da parte dela aceitar isso, e estar ali sentadinha aprendendo, sabe? Está humildemente aprendendo, e sentindo a pressão da competição, a pressão do mundo. E ela agradeceu muito, ela recebeu milhares e milhares de mensagens de apoio de pessoas famosas, não famosas, de esportistas, atletas, ex-atletas, ela agradeceu muito, e ela falou um negócio que eu achei muito interessante, ela falou assim, isso tudo, esse episódio, me mostrou que eu sou mais do que as minhas realizações, que é uma coisa que a gente não debatia muito antes, né, Oscar? A gente olhava para o atleta e enxergava ele como uma máquina de títulos, hoje eu acho que a gente está, esse debate que ela levantou, que a Osaka também levantou quando ela desistiu dos principais torneios de tênis da história, acabou não competindo nessa Olimpíada por causa disso, esse debate agora é olhar para o atleta como um ser humano. Não, sem dúvida. Eu acho que a gente está deixando aí um legado humano, sabe, porque, desculpa, com certeza ela devia estar, sabe, treinando muito, são muitas horas, e qualquer dorzinha, qualquer machucado, uma bolha que seja, que a gente não vê, sabe, essas pequenas coisas. E na hora de se apresentar, muda tudo, se você não está 100% bem, e o psicológico manda demais. E eu acho que o mundo está mais sensível para enxergar isso, até mesmo a pandemia, deixou a gente mais caseiro, as meninas passaram por um momento de ter que treinar em casa, porque não podia ir para o ginásio. Então, acho que tudo isso conta para a decisão dela, sabe. Uau!